A luta contra a impunidade e a barbárie é evidenciada em Argentina 1985 de Santiago Mitre e Mariano Linhas. O filme da Argentina que vai para o Oscar e forte. O filme conta de forma excepcional como foi o julgamento dos militares que cometeram crimes hediondos na ditadura militar argentina. Pelo prisma do promotor do caso, Rúlio, interpretado por Ricardo Darim, o queridinho ator argentino que pode levar seu primeiro Oscar, o que seria totalmente justo, pois ele está brilhante e passando toda a credibilidade que o promotor precisava ao papel. O filme é longo em tempo, porém, passa que você não sente. Geralmente filmes de tribunais são cansativos, mas em Argentina 1985 a montagem do filme o deixa dinâmico e fluido. E fora o promotor Júlio, temos o promotor adjunto Luiz Moreno, interpretado por Peter Lanzani, que também está ótimo. O filme mostra como a ditadura foi artroz, violenta e assassina. Tudo isso pelo depoimento emocionante das vítimas e também mostra quão grande foi a perseguição aos promotores e depoentes que viviam sob ameaça de morte eles e suas famílias. E como a coragem é o ponto chave para destruir o fascismo, a história real contada no filme é um grito de liberdade e democracia e um ponto muito importante na história em relação à justiça que é inegociável. A verdade tem que sempre surgir e culpados tem que sempre pagar. O filme traz a ideologia estampada no filme, mas como um filme biográfico não poderia ser diferente, pois muitos cidadãos argentinos sofreu e muito nas mãos de generais genocidas. E o filme quer mostrar e escancarar que esse tipo de situação é inaceitável e sempre será condenável. A Argentina 1985 é um exemplo de como fazer um filme de tribunal, com um grande apelo emocional e com uma chama enorme de esperança para quem assiste.